Tudo no universo tem uma projeção, o contrário, a imagem no espelho, o homem e a mulher, o fogo e a água, o passado e o futuro, o sol e a lua, o positivo e o negativo da vida. Um não pode existir sem o outro. E se você souber o significado dos símbolos antigos, e se você souber de cor, vai poder administra-los e vai poder fazer milagres. E na verdade, sabemos o significado desses símbolos e passamos esse conhecimento para a próxima geração, sem perceber. Está no nosso inconsciente coletivo. Está codificado nos nossos genes. É libertador quando a gente passa a entender os nossos processos, entender os processos dos nossos pais, dos nossos filhos e principalmente das nossas raízes, dos nossos ancestrais. E foi exatamente isso que nós trabalhamos no último final de semana, presencialmente, na vivência Conexão Gaia, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, no Eco Resorte Vila Aventura. E a partir de agora, eu vou trazer o depoimento das pessoas que fizeram essa vivência comigo. Como é que foi essa experiência aqui na Conexão Gaia, Pedrão? Conta um pouquinho pra gente. Pô, foi maravilhosa. Eu adorei muito essa experiência aqui, um lugar maravilhoso, essa natureza. E a experiência foi sensacional com as suas dicas aí maravilhosas. Então, eu amei essa experiência. Muito gratificante. Gratidão. Gratidão. A gente está encerrando aqui a nossa Conexão Gaia. E nesse momento, é um momento muito emocionante. Um momento ao qual a gente está passando, assim, só o que a gente sente mesmo. Não tem palavras pra gente explicar e expressar o que a gente viveu aqui. Então, nesse momento, cada um, iniciando com o Pedrão, né, o seu depoimento, vai falar um pouquinho sobre essa experiência. Então, agora eu vou passar a palavra aqui pra Andréia. Como é que foi essa experiência, Andréia? A minha experiência foi, sem palavras, sensacional. Gratidão, gratidão. É maravilhoso. Eu estou revigorada. Sem palavras. Gratidão a você. Miguel, conta um pouquinho da tua experiência aqui na Conexão Gaia. Como é que foi pra você? Pra mim foi uma experiência única, reveladora, mexeu muito comigo, trouxe pra mim uma nova, um novo olhar, uma nova perspectiva de vida, né. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo que eu vivenciei aqui, pelas pessoas que estavam comigo aqui, pela Michele, por todo o conhecimento que ela nos traz, por esse lugar maravilhoso aqui, por tudo, por tudo. É só gratidão. Karine, como é que foi tua experiência, Karine? Bom, ainda estou procurando a minha bússola, né, e o equilíbrio, né, porque foi, assim, tão intenso, tão forte, foi muito bom ter essa conexão com os meus antepassados. Ai, tô até arrepiada de lembrar a fogueira, né, onde a gente iniciou os trabalhos ali, e ali iniciou toda uma conexão pra mim, que foi com a minha ancestralidade, né, eu sei que pra muitos também aqui, né. E isso veio, assim, era o que eu precisava, né, era entender as mulheres que vieram antes de mim, a minha família, os meus ancestrais, e ter muita gratidão por eles, né. Não importa os nossos erros e acertos enquanto seres humanos, né, a gente às vezes, acho que até por aquele esterótipo do pai ou da mãe, a gente cobra demais, né, esquecendo também que eles também são homens e mulheres como todos nós. Então foram tantos aprendizados, tantos aprendizados, e não só a teoria, a prática, né, a prática foi intensa, e, assim, realmente mudou muitas coisas dentro de mim, né, tanto que eu ainda tô digerindo, ainda tô absorvendo, e eu sei que isso vai reverberar por algum tempo, né, até que eu consiga, né, muitos ciclos foram fechados aqui, né, outros estão, assim, ai, tô arrecada de novo. Não é só tu. Outros estão, assim, ainda em fase de abertura e outros, assim, de aprofundamento, né, então eu sei que com certeza a Karine que chegou não é a mesma que sai, né, e isso que eu sou muito grata, Michele, né, porque a cada dia eu percebo, e as pessoas que convivem comigo também percebem essa mudança, né, e isso é muito bom, Michele. Gratidão, amiga. Gratidão, sim. Gratidão. Gratidão, sim. Então é isso, recomendo, tá, a Conexão Gaia, ela acontece duas vezes por ano, né? Uma vez por ano. Uma vez por ano. E também a Michele Vermiet, que ela é minha terapeuta, né, a gente fazemos terapia uma vez por semana, minha terapeuta quântica. E também sigam o canal SOS por Gaia, né, tudo começou lá. Tudo começou lá, é, no canal. É isso aí, gratidão, gratidão a todos vocês que estão aqui. Nós não nos conhecíamos, exceção da Tânia. A Michele, apesar de ser minha terapeuta, nos conhecemos pessoalmente aqui, né, então foram dias maravilhosos, né, e que eu vou lembrar sempre, né, como dias de transformação na minha vida. Foi uma jornada inesquecível, Karine? Foi, foi uma inesquecível e eu super indico. E eu tenho certeza que ela não finca aqui. Ela vai continuar por alguns dias ainda. Foram abertos os canais aqui pra que ele reverbere e vá, né, acontecendo nos próximos dias, meses, enfim, é pra vida. Gratidão. Gratidão a você. Vanessa, como é que foi essa experiência aqui na Conexão Gaia? Foi simplesmente incrível. E me conectei com a Michele desde o início do canal lá, no comecinho. A voz da Michele me chamava, me chamava, uma coisa me chamava e eu não sabia explicar o que era. E foi quando eu entrei no Criadores esse ano e eu co-criei. Eu falei, não, esse ano eu vou pra Conexão Gaia e aqui estou. E foi um divisor de águas pra mim. Mexer com a ancestralidade, é mexer com as nossas raízes, é mexer com aquilo que é a nossa fortaleza, é a nossa base. E reencontrar a nossa base, aterrar pra poder co-criar daqui pra frente, criar uma nova realidade. Não tenho palavras pra agradecer. E a conexão com esses irmãos de alma que eu conheci aqui e fiz novos amigos. E estou muito, muito feliz e muito grata. Gratidão, Michele, pela oportunidade. Gratidão a você por estar aqui com a gente, pela oportunidade que vocês todos estão me dando aqui, nos dando, né? Pra todo esse campo que a gente reverbera e a cada vez que a gente trabalha com nossos ancestrais, com os nossos mestres, com os nossos mentores. Afonso. Bom, como não é a primeira vez, mas não vai ser a última, porque enquanto tiver e eu tiver a oportunidade de participar, eu vou participar. Porque é uma evolução, um engrandecimento de vida. Não querendo achar que eu estou velho, mas eu gostaria de ter despertado muito antes. Mas tudo tem seu tempo. E aqui a gente aprende cada vez mais que o tempo tem o seu tempo e não muda. A gente tem que mudar. Obrigada. E graças a essa pessoa maravilhosa, que é Michele Bernier, que me alavancou muita coisa. Desde o ano de 2020. Em plena pandemia, eu conheci também de internet, por internet e outras pessoas em comum. E fiz o tipo, não é bem uma terapia, é uma terapia, mas um curso intensivo particular. De criadores de mudança particular. E hoje eu me sinto muito mais do que criador, muito mais do que terapeuta. Não tinha ideia de que eu teria tanta evolução em tão pouco tempo. Porque realmente o apoio dessas pessoas que me deram essas oportunidades foi, está sendo muito grande. Merece. Merece. Muito obrigado. Gratidão. Se fosse para falar, a gente ia ficar falando o dia inteiro aqui. Mas como terapeuta, como pessoa, como incentivadora, enfim. A Michele, além de tudo, é uma mulher maravilhosa. Com um coração enorme. Desde o tamanho que cabe todo mundo. E o mais gratificado ainda é de poder saber que ela abriu um ciclo novo com um nome que tem muito significado. Que não por coincidência, nós temos o mesmo sobrenome. E a planta, o ciclo novo, a semente que ela colocou para iniciar esse novo ciclo, tem o nosso sobrenome. Então eu só tenho a agradecer e quem entrar no YouTube, enfim, em todos os canais possíveis que ela tenha, não vai se arrepender. Nem um pouco. Nem um pouquinho. E o que você precisar, conte comigo. Porque eu não meço esforços para quem me ajuda, me alerta, me põe para cima. E a vida é isso. É para frente, não para trás. E você me ensinou a não olhar para frente. E a vida foi feita para a gente conectar com pessoas que nos levam para frente. Não podia deixar de também enaltecer todas essas criaturas maravilhosas, as que eu já conhecia de rever e as que eu não conhecia, até duas da mesma cidade que eu e nunca vi. E as outras, de todos os outros lugares, fico gratificado. O que precisarem de mim, que eu possa também ajudar, que eu, como eu sempre digo, Ah, mas você está assim? Não, eu sou assim. Eu sou assim. Então, não, não... Já pensei muitas vezes em sair da minha essência, mas não vale a pena. É verdade. Eu sou eu e eu sei o porquê que eu estou aqui. Só temos a grande gratidão e parabéns pelo mais um evento maravilhoso que você criou. Eu fico sem palavras porque vocês não fazem ideia do quanto vocês são importantes e especiais para mim. A Claudinha, a Lilian, a todos que estão no Criadores de Mudanças com a gente, a todos que acompanham o canal, nosso trabalho lá no SS por Gaia. Todas as terças-feiras no Reiki, não é, Tânia? Mas antes da Tânia falar, eu vou convidar a Fátima para contar um pouquinho do decoimento dela. Como é que foi a sua experiência aqui na Conexão Gaia, Fátima? Pronto. Conta para a gente. A palavra que eu diria é gratidão, né? Principalmente a Michele, que é a mentora de todo esse movimento. Mas assim, ó, a gente está recebendo aqui e na outra conexão também, e nas que virão, uma oportunidade de ressignificar a vida. Passar limpo e começar com nova perspectiva. É uma nova forma de se ver e de ver o mundo. Então, eu só tenho a agradecer, né? Então, o nosso momento de ponto zero, começar daqui de novo com uma nova forma de ver o mundo. Gratidão, gratidão, gratidão. E você, minha companheira de Reiki do canal S.S. por Gaia, que está aqui também pela segunda vez, né? Na Conexão Gaia. É verdade. Minha mentora. Agradecendo também a Tereza, né? Ó, bota a agradecer. Gente, o que eu vou dizer? Acho que tudo já foi dito, como diz a Claudinha. Eu quero agradecer a Ti, minha mentora, minha amiga, minha companheira de coração, né? Por todo esse tempo, já dá pra dizer todo esse tempo, já fazem alguns anos, né? Que a gente convive. Agradecer a todos vocês. A Michelle plantou uma árvore e nós todos plantamos sementinhas, né? Sementinhas de amor que vão crescer também, vão reverberar, que vão ser grandes árvores. E que tudo que começa no amor, tudo que começa na descoberta, né? E na cura, que houve aqui muita cura. Só vai em frente, gente. Só vai em frente. Onde o amor fala é mais alto. Onde as batidas do coração são escutadas. E são escutadas por todos, sincronicamente. É algo maravilhoso, né? Porque nós nos sentimos realmente irmãos de alma, né? Uma família. Nós sentimos uma família. E não só os que estão aqui, mas como os criadores de mudança em geral, né? Nós temos certeza que quando a Michelle postar esse vídeo, vai falar o coração de todos os criadores. Como o coração de todos vocês que estão assistindo. Porque nós estamos falando aqui com a emoção e o coração. E aqui no Hotel Vila Aventura, nós temos essa prodigiosa natureza. Esse poder respirar e fazer as batidas do coração pelo silêncio serem ouvidas, né? E isso aqui nos traz uma paz para todos que trabalham muito, que correm muito, que estão sempre a mil por hora, como se diz, né? A gente vem para cá, na Conexão Gaia, e as pilhas são recarregadas. E podemos reiniciar uma jornada, né? Uma nova jornada. Uma nova jornada. Gente, eu só tenho a agradecer. Como eu falei, vocês são muito importantes e muito especiais para mim. Vocês não fazem ideia do quanto. Verdade. Aqueles que acompanham o nosso trabalho no canal SS por Gaia. Aqueles que participam do Criadores de Mudanças, da Conexão Gaia, do Inspira Vida. O trabalho que a gente fez aqui, pode ter certeza, que reverberou para todos os corações que estavam conectados com a gente. A gente sabe que muitos Criadores de Mudanças, né? Disseram assim, ah, eu não vou poder estar lá, mas eu vou estar com vocês de coração. E eles estavam aqui, todos eles. O que a gente trabalhou aqui foi para a nossa existência. O conhecimento que a gente assimila, que a gente agrega todos os dias. E principalmente quando a gente para tudo, sai daquele piloto automático. E se coloca à disposição, se permite, se abre. A gente conecta com tudo que é preciso, com a sabedoria divina. Então tudo que a gente trabalhou aqui é para a nossa essência. Não é apenas para esse corpo físico, nem apenas para essa vida. Mas é para a nossa essência. É a jornada da nossa alma. Todo mundo sabe aqui, né? Trabalhos que a gente já fez em outros momentos. E hoje a gente conclui com muito amor, muita gratidão. E que a partir de agora inicia um novo ciclo da vida de cada um aqui. Tamo junto! E vem o capítulo 3. 1, 2, 3. SOS Burgária! Gratidão! Beijo no coração! Nós vamos ter uma nova data, um novo local. E se você sentir no coração que chegou a sua vez, é só clicar no link que você vai encontrar na descrição desse vídeo. Ou entrar em contato diretamente no WhatsApp que está aparecendo agora. E você vai ter acesso a todas as informações. É muito importante a gente ter uma conversa para que você entenda, para que você então se organize para estar junto. Não temos data definida ainda, mas o seu interesse é o que vai determinar um novo grupo a se formar. Por quê? A partir de agora nós temos o compromisso de formar um novo grupo, formar uma nova egrégora, para então a gente dar um novo passo juntos. Ciclos se encerram, novos ciclos se iniciam quando a gente faz esse processo. Então, se você quiser participar, chegou a sua vez. Eu espero que você tenha gostado de tudo que você assistiu até agora. E eu fico à sua disposição. Um beijo no coração. Desejo bênçãos. Cura para a sua vida também, para os seus amados. Porque quando a gente se cura, a gente cura o outro. Um beijo. Espero poder fazer essa vivência com você também. Gratidão pela oportunidade que você me dá de cumprir a minha missão. Namastê.